E agora, Carlos Batalha. Batalha, ele deixou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura e assumiu hoje a direção da IMURB. Ou seja, vai ser o tocador de obras da Prefeitura. O que é que muda na IMURB? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Um abraço. Primeiro, eu quero agradecer a você pelos comentários que você fez pela manhã na Mixa a respeito da nossa chegada na IMURB. Olha, Gilmar, o prefeito... Essa besteira de que não é engenheiro. Mamélio Pai Mendonça construiu um império, seu analfabeto, funcional. Zé Serra nunca foi médico e foi o melhor ministro da Saúde na minha avaliação. Não, eu lembro um detalhe. Eu acho que foi isso que fez com que o prefeito me convidasse para a URB. Ele deve ter se lembrado do período em que nós passamos na Secretaria de Estado de Esportes. Onde, para muito orgulho nosso, até hoje comentam muito a nossa passagem lá. Além das ações, dos investimentos nos esportes, de uma maneira geral, nós edificamos muito. Nós reformamos praças esportivas, como Batistão, Estádio de Riachuelo, Lagarto, Itabaiana, e por aí vai. Construímos o Centro de Excelência de Ginástica, que está aí até hoje. Praças esportivas, Campos de Pelada, que nós iremos iniciar na próxima semana já. Eu vou, durante a semana, com exclusividade, lhe passar os bairros de vários Campos de Pelada que nós vamos construir. Porque nós temos pesquisas, Gilmar. E hoje, diferentemente de outros tempos, a população não pede, por exemplo, construção de um viaduto, construção de uma ponte. A população pede, claro, dentre outros itens, segurança, saúde e tal. Mas a população pede reforma de praças, construção de áreas de lazer. Então, isso nós iremos atacar mesmo, porque, afinal de contas, é o nosso compromisso. E aí, me perguntam, você é doido? Você não é engenheiro? Nós já tivemos várias passagens na administração pública. É porque as pessoas não lembram. Eu entrei na administração pública com 24 anos no governo de doutor Augusto Franco, lá atrás. E estamos aí até hoje, esperamos, com fé em Deus, darmos uma contribuição lá para o povo. Percebe-se que você já é protegido pelo Estatuto do Idoso, não é? Ou está chegando? Aí, Gilmar, é muita brincadeira. Você sabe que a perspectiva de vida, na década de 40, do brasileiro, era de 45 anos. Hoje é de 75. Então, ainda tem muito tempo pela frente. Me diga uma coisa, 6h51 agora. Malvina, quando é que aquelas obras vão ser realmente reiniciadas para valer? Olha, nós assumimos hoje pela manhã. É. Estamos e vamos, paulatinamente, fazermos o levantamento de todas as áreas que não estão em atuação, as obras não estão andando. Nós temos, agora à tarde, já conversamos sobre o Pantanal, que é uma área, assim, muito problemática e não é culpa da Prefeitura. A Prefeitura iniciou, lembro-me bem que eu estive há cerca de um ano, mais ou menos, com o prefeito João Alves. A empresa contratada, ela não concluiu, abriu mão, porque reclamou, inclusive, da violência no local. A segunda colocada não quis dar prosseguimento às obras e agora está sendo feita uma nova licitação. As Malvinas também têm o seu problema, como tem o problema, ou pelo menos tinha, porque agora deu uma alavancada muito grande pela construtora que está realizando a obra, que é lá no loteamento Marivã. Nós vamos fazer uma visita e começarmos com ações imediatas. Já temos várias no bairro 17 de Março, que recebeu há poucos dias a escola La José Calumbi, modelo de escola, vai receber nos próximos dias o centro de cultura e de esportes, mas nós temos problemas com a malha viária do 17 de Março. Vamos atacar. Um vereador, hoje pela manhã, me fez a solicitação, já marcamos, terça-feira, 8 horas da manhã, uma visita com toda a equipe técnica no Santa Maria, no Alexandre Alcino, para que possamos atacar a avenida. Aquela avenida do Alexandre Alcino. Alexandre Alcino. Cheio de buracos. Pois é, é uma coisa problemática que nós vamos tentar resolver. Nós temos a confiança do prefeito, temos um trabalho com a equipe técnica, a equipe econômica. Hoje pela manhã, Gilmar, nós tivemos uma reunião com funcionários, os funcionários da ponta, aquele que vai lá quebrar o asfalto, que vai lá tapar o esgoto na EMURB com algumas reclamações, também de terceirizadas. E, na medida do possível, nós esperamos conseguir, com o trabalho também ao lado da Socorro Cacho, que realizou, e realiza, irá continuar realizando um grande trabalho. Agora, é que os dedos das mãos não são iguais quanto mais as pessoas. Dizem que eu tenho um perfil mais atirado, mais arrojado, e aí eu vou tentar dar a minha contribuição, como dei. A comunicação, ela continua, o prefeito pediu que nós ficássemos como porta-voz da comunicação nas entrevistas, nas intermediações com vocês, de emissoras de rádio, de televisão. A Clécia está tocando lá, vai continuar tocando também, como secretária, e nós vamos, com fé em Deus, Mas você está lascado comigo, viu? E é? É, viu? Porque eu sei que você é rompedor, é trabalhador, eu conheço, aí agora é que eu vou na EMURB. Lá, ou então, telefone, batalha, obra tal, obra tal. Deixa eu lhe falar uma coisa. Liguei. Eu tomei posse 11 horas da manhã, vim para a Secretaria de Comunicação, fui para a televisão, e duas e meia eu estava lá. Diga quem estava me esperando. Vereador Marcos Prejuízo. Muito bem. Ele disse, cheguei, sou o primeiro. Sou o primeiro. E levou alguns pedidos lá, e que nós vamos, estamos abertos, de uma para você e para todos, de uma maneira geral, porque essa é a nossa obrigação. Perfeito. Maternidade no 17 de março. Maternidade no 17 de março. Na próxima semana, eu irei à Brasília. Nós temos um problema ali, isso já foi amplamente divulgado, a obra foi paralisada, porque recursos do governo federal, que só repassou 10% da obra, do valor, o empreiteiro só fez 10%. Eu faria a mesma coisa. E eu também faria a mesma coisa. E aí vamos tentar ouvir lá em Brasília uma perseguição de gente de Sergipe, político de Sergipe, que trabalhava no Ministério da Saúde, hoje não trabalha mais, depois da saída de Dilma e a entrada de Temer, e essa pessoa, essa figura, colocou o dedo em cima, lá junto ao Ministério, para que não liberassem as verbas. Rogério Carvalho? Gilmar, eu estarei... Perguntando uma febre... Estou na... Bom, você está dizendo aí... Você disse que trabalhava na Saúde, no governo de Dilma. Poderá ter sido coincidência, não? Não sei, se eu estou lhe perguntando... Não era o Rogério Carvalho? Não, era ele que trabalhava lá na Saúde. Não sei. Trabalhava, sim, na Ministério da Saúde, sim. Bom, então, você está dizendo que ele trabalhava aqui... Tem um caso especial, junto ao Ministro. Eu acho que pode ter sido coincidência, não é? Botou o dedo o quê? Para não sair o dinheiro para a obra da maternidade? Pode ter sido coincidência, na verdade. Foi ele ou não foi ele? Ele é o inimigo gratuito de João Alves Filho. Certo. Mas foi ele ou não foi ele? Rapaz, eu não vou assegurar, Gilmar, porque eu não tenho, mas as informações oriundas do Ministério da Saúde, à época do ex-ministro, é de que forças estranhas, inclusive da nossa capital e do nosso Estado, empurravam a coisa lá para baixo, empurravam os processos com a barriga e por aí vai. Certo. Conjunto Augusto Franco. Conjunto Augusto Franco foi e é o conjunto mais beneficiado por essa administração. Mas há uma... Foi feito o Canal 4, tem gente que diz, ah, foi eu que fiz mentira, apenas 10... Pergunta mais de prejuízo. Apenas 10% da obra havia sido feita quando o João Alves chegou, fez a Canal 4, fez a Canal 5, fez o mercado, tem gente que diz assim, foi eu que fiz mentira, o mercado seria apenas um galpão, não teria estrutura de hoje. Concluiu a Paulo VI e fez o mergulhão, que tudo ali dá acesso ao canal, ao conjunto Augusto Franco e falta a Canal 3. A Canal 3 fica aquela obra ali, ficou paralisada, porque a empresa também licitada começou e disse que não tinha condições, parou a obra no meio, mas nós vamos trabalhar com isso para que no curto espaço de tempo nós tenhamos novidades junto à Canal 3. Amanhã eu estarei às 8 horas da manhã visitando a Canal 3, juntamente com a Socorro, com o Sérgio Gentil e com o Júlio, a equipe técnica. E na próxima semana nós já iniciamos a reforma de várias praças, começamos pelo Augusto, pelo Castelo Branco, e para o povo do Leite Neto na próxima semana. Eu quero uma batalha, muito obrigado. Uma grande reforma lá, um abraço. Um abraço para você, muito obrigado.